Música 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 Bom galerinha, Roosevelt Pota aqui no jogo Monster Hunter World Mais uma vez galerinha, com mais uma bela build Build aí de dano de arco galera, é Build de dano de arco aí, elemento dragão Pois é galera, é uma build aí com elemento dragão E vamos lá, vamos tá falando aqui dessa build logo em seguida aí Testando ela aí, encarando aí o monstro Beleza galerinha, mas antes de tudo não esqueçam daquela China lá no joinha que é muito importante Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos Pra verem conhecer, se inscreverem, eu agradeço demais galera Belezinha? Então vambora, vamos ver como é que ficou essa build Vamos lá Bom, pra essa build de elemento dragão Tô utilizando o arco Kijardo Valhazaki Esse belo arco aqui Com elemento dragão médio Bem interessante, muito bom Amuleto de boa forma 3 Manto temporal e rocha firme Meu manto aí é de cada um, mas o temporal é o melhor Vamos lá, o set Tô utilizando partes aqui do Teustra Gama Pelo olho crítico e reforço crítico Cota de malha de dranchi, tem olho crítico e reforço crítico também Avambraço do Borhazaki Gama Porque ele já vem com ataque de dragão galera Nível 3 Fechou ali no ataque de elemento dragão no máximo Então tá bom demais Malícia do Cubitarot Gama Tem reforço crítico e exploração de fraqueza Herneira do Kaiser Gama Pelo olho crítico galerinha Sete Build aqui Desse set é esse aqui Esse belo set Nessa bela build aqui De arco elemento dragão E vamos para os adornos No arco eu tô utilizando uma joia de fortitude 1 Essa joia aqui ela sobrou Sobrou esse engaixo e eu botei fortitude 1 Na coroa duas crítica 2 Na corta de malha tiro forçado 3 No avambraço dispersa 3 E atenuadora 2 Olhos da mente 2 Depende muito do monstro galerinha Então eu quis botar essa joia aqui né Pra evitar aqui a reflexão de ataques E reduz a distância até o ponto de força máxima De munições e flechas Nas perneiras Joia arco magnífico 2 E uma especialista Vamos ver Vamos lá as habilidades Tá ali as habilidades De boinha aqui Tranquilo Essa reforço crítico aqui Dá até pra tirar hein galera Olha Tá sobrando Ó Posso tirar reforço crítico Botar atenuadora Opa Aí fechou Ó que beleza Ficou bem melhor hein Fechou ali ó Reforço crítico Exploração de fraqueza no 3 GG GG galera Olhos da mente Eu poderia tirar ela E pôr alguma outra joia Agora o que que eu poderia pôr aqui Ahn Não sei Ah que interessante Olhos da mente galera Eu poderia pôr essa aqui ó Joia selo de dragão Olha que legal Botando joia selo de dragão Vai aumentar o selo Vai aumentar o selo Ancião de dragão Ó Era médio Agora tá alto Olha que top Bom Aí sim Ah Ficou com o elemento alto Ali o selo de dragão Ficou bem melhor Ficou bem melhor Tá com o elemento dragão No máximo E o selo de ancião Tá alto Ficou bom aí ó Uma opção aí Tirando óleo da mente Botando aqui o selo de dragão Pra aumentar mais ainda O selo de dragão Ficou bacana Ficou legal Ficou bom Ficou bom Tá aí galera Nossa buildzinha Arco aqui Elemento dragão E vambora então Vamos testar no bicho Vamos ver como é que o arco vai sair no bichinho Beleza galerinha Então vambora Vamos partir pro monstrinho E vamo que vamo Vamo lá Galerinha no monstro aqui Vamo testar aqui essa bela build Elemento dragão aqui Arco elemento dragão E vambora Cadê o bicho Vamo ver onde tá o rastro do bicho Procurar o bicho Vamo lá Pegar o rastro aqui Não é vocês não mosquitinho Urugã É o bicho da vez Ele tá onde? Ele tá lá embaixo Ih ele tá aqui embaixo Ele tá pra cá não É pra cá filho Ele tá lá embaixo Vamo atrás do bichinho galera Só que eu esqueci de fazer o seguinte antes Voltar lá pro acampamento Me recuperar É que eu não peguei Eu não recuperei minhas poções Esqueci disso Vamos lá Esqueci disso Agora sim Armadilha temos Armadilha Temos negocinho ali Pra tirar nele Tá beleza Agora fechou Vambora Nossa Fui pro acampamento Completamente errado Mas tudo bem Eita nós Vambora Vamos ver Vamos ver se o bicho já tá aqui Não tá Ele tá lá embaixo ainda Poxa Tonildo né Ele continua lá embaixo Vamo atrás do bicho Só falta eu chegar lá E ele tiver saído de lá Quer ver? Não Fica aí Ó Lá vai ele Vamo ver Tá saindo Tá Tá vindo pra cá agora O infeliz do bicho Tá bom Bom que aqui é melhor Tá vindo Tá chegando aqui Esperar o bichão aqui Tentar paralisar o bicho Partir pra cima agora Galera Essa bombinha aqui Atrapalhou a minha jogada Ele me deixa uma bombinha Justamente ali na Posição errada ali Opa Olha o dano que ele já deu Tá bichão mesmo Tá bichão mesmo né Então vamo lá Vamo com calma Pera aí Pronto Queria marcar ele Mas Não tá marcando Marca o bicho Também quebrou Caiu Dano é bom Dano é bom hein Galera Já quebrou o queixo Caiu de novo Belo dano hein Quebrou de novo Caiu Quebrou de novo Quebrou ali Quebrou ali Quebrou mais uma vez Eita Caiu de novo Pra arregaçar o bicho Galera Caiu de novo Caiu de novo E já tá ruim E já tá ruim galera Já foi Já Já tá Já lá Não tá pingando Vou pegar aqui Um rastro dele Que é sempre bom né Manter Bom Já tá Já tá Nas últimas Galerinha Já foi Pra dormir A gente vai Capturar o bichão Que eu peguei a armadilha Ou não peguei 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 Agora é só É só capturar a criança E pronto E finalizar Galera Tá aí ó Bela build Elemento Dragão aí No arco Galerinha Ah que top hein Que topzera hein galera Aí sim Uma pedra chama céu Pra fechar Boa Tá aí galerinha Mais uma build testada Showzinha Build de arco Elemento Dragão Urugão Capturado E é isso aí galerinha Até a próxima build Valeu E fui